Muito bem, alô amigos e amigas do YouTube, sejam todos vocês bem-vindos aqui ao canal da Natal Host Bem, vamos direto ao assunto, mas eu peço a você o seguinte Me escute do início até o fim, para que você possa entender toda a explicação que eu vou passar aqui nesse vídeo Para você amigo, amiga que trabalha com aplicativos na Play Store, isso aqui pode ser bem útil Para você meu amigo, minha amiga que tem seu projeto de rádio e TV, que é o nosso foco de aplicativos hoje, aqui da Natal Host Rádio e TV é o foco de aplicativos nosso, então acompanhe por favor e tire suas dúvidas aqui nesse vídeo Qualquer informação, se você não é cliente da Natal Host, deixe nos comentários que eu estarei respondendo o mais breve possível Se você é cliente da Natal Host, ainda sobrar alguma dúvida que eu possa estar ajudando É só chamar o suporte Pessoal, esse ano 2024 vai fazer 10 anos que eu estou no ramo de rádio e TV online De lá para cá a gente tem crescido bastante e aprendido muito Ainda tem muita coisa para se aprender, com certeza, sem dúvidas Eu estou aqui para aprender e passar para quem precisa Para quem precisa de informação e de conteúdo Nesses últimos anos, eu tenho acompanhado de perto as mudanças que a Play Store tem feito No decorrer do tempo, a tecnologia vem chegando O Android vai se atualizando Então, tem que acontecer as mudanças na Play Store, no Google Play Console Pessoal, eu vou direto aqui mostrar para vocês Nesses 10 anos, eu vou dar um zoom aqui que é para a gente ver melhor Até mesmo para vocês verem melhor Nesses últimos 10 anos, eu tive 3 contas na Google Na Play Store 3 contas Por 3 vezes, a Play Store derrubou a conta da Natal Host na Play Store Ontem foi a terceira vez, na verdade Vocês podem ver a data aí, dia 6 de março de 2024 1 da manhã e 35 minutos Sua conta foi encerrada Todos os apps foram removidos Bem, isso daqui é decepcionante Eu acho que essa é a palavra para mim Sabe por quê? Porque hoje as pessoas que têm o telefone Android Elas baixam o aplicativo direto na loja oficial do Google Que o Google é o que domina tudo O Android é um sistema que faz um telefone rodar Um aparelho telefônico rodar Mas quem domina mesmo é o Google Então, o Play Store é o quê? Do Google E os aplicativos estão lá Então, e esse tempo todo que a gente já está no mercado Por várias vezes a Play Store vem derrubando a nossa conta Agora, por definitivo Ela derrubou essa Essa conta eu criei no final do ano de 2023 Essa conta aqui eu não tenho nem acesso para ver os aplicativos Clica ali e só fica essa informação Essa conta eu criei no final de 2023 Acho que foi em outubro Ou no início de novembro de 2023 Agora Foi uma dessas datas Então, quando foi agora A mesma foi lá Por dois aplicativos que eu mandei Esses aplicativos foram rejeitados Foram suspensos Depois removidos E teve um terceiro aplicativo Que eu acredito que foi nele A mesma Recusou o aplicativo E acabou encerrando a conta Eu tenho aqui a minha conta do ano passado Não Essa aqui já é a conta nova Que eu criei ontem Ontem mesmo Eu criei essa nova conta Calma aí que a gente chega já lá nela Então Eu criei Eu criei uma nova conta já Mas vamos por parte O pessoal acha O pessoal que tem rádio E tem TV Acha que é fácil Ah, é legal É fácil Pegar o aplicativo e botar lá Não, não é não, pessoal Primeiro que a gente gasta Quem trabalha com revenda Sabe disso Tem que comprar a conta lá E se não seguir as regras A risca Vai sim ser derrubado Como aconteceu novamente comigo Certo E eu disposto Ainda disposto Fui lá e comprei Novamente Uma nova conta Tá aqui Tem até três aplicativos Um tá em teste O outro tava aqui Eu tava fazendo E o outro também Esses três aqui Eu tava Já preparando eles Ontem mesmo Tá E é onde Que eu quero chegar A Play Store Ela vem mudando De tempos em tempos Ela vem mudando Aí eu já falei E agora teve mais uma atualização Então eu vou App No Google Play Isso foi Esse aviso já é antigo Que a gente Que a gente já tá em 2024 Mudança Mudança Eu nem tava Eu nem tava sabendo Dessa mudança Pois a minha última conta Foi criada Antes dessa data Tá Eu tava com a conta Anterior Em 2023 Presta atenção No início Se não tô enganado Eu fui no início De 2023 Eu fui no final De 2022 Eu tava com a conta Funcionando tudo Direitinho Eles foram lá Tiraram tudo do ar Tiraram tudo do ar Aí peguei uma conta Nova em 2023 Até outubro Se não tô enganando Tudo funcionando Foro lá E pã Fizeram Novamente Tiraram do ar Eu não sabia Dessa alteração aqui Mas vejam bem Continue Então em outubro Antes dessas alterações Aqui Que vocês estão vendo Eu peguei uma conta nova Tá Então vamos lá 2023 Atendam os requisitos De testes No caso aqui Eu vou ter que ler tudo de novo Após 13 de novembro De 2023 Atendam os requisitos De teste Específicos Antes de Disponibilizar o app Na Play Store Este artigo Apresenta uma visão Geral Dos novos requisitos E recursos Das diferentes Faixas De teste No No Play Console Que é o painel Onde a gente faz a publicação E as etapas Que os desenvolvedores Com contas pessoais Precisam seguir Para disponibilizar Os apps Aos usuários Na Play Store Pessoal Aí você fala Aqui Pô Conta pessoal Mas não é uma empresa Olha Eu nunca trabalhei Como uma empresa Porque a minha ideia Aqui é oferecer Um conteúdo bacana Para quem precisa Para quem Quer ter seu espaço Quer ter seu espaço Na internet Então eu nunca Trabalhei como empresa E não pretendo Trabalhar como empresa Se pessoal Agora vindo para Play Store Se para pessoal Isso está sendo Está dando Esse maior Essa maior complicação Eu fico imaginando Para pessoas Que tem empresa Tá Beleza Vamos para cá Requisitos de teste Para contas pessoais Recém criadas Que foi No caso Que eu criei ontem Minha última Foi deletada Que eu criei No final de 2023 Em outubro Repito mais ou menos Foi deletada Ontem Na madrugada Na madrugada Do dia 6 No dia 6 De março De 2024 Aí vamos para cá Que é onde Vocês precisam entender Mais ainda Que é para pensar Pô Você ofereceu O aplicativo E agora vai ficar Fora da Play Store Olha Os clientes da Natal Horse Que não quiserem entender E quiserem procurar Outra plataforma Quiser cancelar E procurar outra plataforma Tudo bem Certo Não tenho problemas Com isso Mas Pode ser Que lá na frente Você se depare Com esse mesmo problema De novo Com a nova Com a nova empresa Com a nova plataforma Com a nova pessoa Seja lá quem for Que criar uma conta nova Vai passar por esse Mesmo processo Que eu estou passando Parece Né É Dos Das pessoas Que eu conheço Que trabalham Nesse ramo É Vou dar dois exemplos Aqui Meu amigo Gilberto Já desistiu Meu amigo Gilberto Né Gilberto Um abraço Para você Já desistiu De trabalhar Com a Play Store Meu amigo Arlindo Ele disse Que realmente Está complicado Que ele também Está pensando Como é que vai fazer Não vou falar O nome da O nome da loja Deles Porque Para não É Na questão de publicidade Que eu não tenho Problema nenhum Que eu divulgo sim O trabalho De meus amigos Estou falando Só o nome deles Porque eu não pedi Permissão Nem para falar isso Mas enfim Eles já estão lá Já Praticamente Desistindo também Da Play Store Mas calma lá Vamos lá Requisitos De teste De teste Para contas Pessoais Recém-criadas Que é o meu caso Os testes Serão Uma parte Importante Do processo De desenvolvimento De app Executando Testes No app De forma Consistente Você pode Verificar A precisão O comportamento Funcional E a usabilidade Dele Antes De o lançar Publicamente Isso minimiza Impacto De qualquer Problema Técnico Ou de experiência Do usuário Além de ajudar Além de ajudar Você a lançar A melhor Versão Do app Os desenvolvedores Que usam As ferramentas De teste No Play Console Com frequência Antes da Publicação Conseguem Oferecer Experiências De alta Qualidade E levando De alta Qualidade Levando As classificações Mais altas E mais E maior Sucesso No Google Play Vamos lá Vamos lá Vamos continuar Aqui que eu já Já faço Meu comentário Para ajudar Todos os Desenvolvedores A oferecer App De alta Qualidade Lançamos Novos requisitos De testes Os desenvolvedores Com contas Pessoais Criadas Após 13 de Novembro De 2023 Precisam Executar Testes Antes De uso Antes De os App Se tornarem Qualificados Para publicação No Para Publicação No Google Play Ponto Determinando Determinados recursos Do Determinados recursos No Google Play Console No Play Console Não tem Google não Determinados recursos No Play Console Como Produção Versão Produção E Pré-registro Versão Teste Pré-registro Vão ser Desativados Até que os Desenvolvedores Atendam Os requisitos Pessoal Isso aqui Tudo Se você está achando Complicada Essa linguagem Aqui Imagine para nós É importante Que você Continue Acompanhando o vídeo No painel Do Streaming Por exemplo De áudio E de vídeo A gente Disponibiliza Lá Já o aplicativo Todo atualizado Conforme A Play Store Ela quer Conforme Ela tem solicitado Nos últimos tempos Nas versões Da API Nas versões Dos Androids Tudo bem Sabe Atualizado Bem legal Mas parece que ela Faz questão De prejudicar Mais ainda Mais ainda A publicação Isso daqui Isso aqui Que eles falam Em desativar Isso daqui Era essencial Para publicar Isso aqui Era essencial Para publicar Não precisaria Fazer tantos testes Os quais Eles estão pedindo Eu vou pular Essa parte aqui Do texto Que não é necessário Mas é exatamente Se encaixa Em tudo isso Que eu falei aqui Agora vamos aqui Para a conta Que eu criei Vocês estão vendo aqui Esses três aplicativos Eu estava trabalhando neles Tá Esses três aplicativos O que é que O que é que muda agora Na hora Na hora de publicar Eu vou pegar aqui Esse de teste Do meu amigo Na hora de publicar A gente respondia Todo o questionário Né Todo o questionário Ok Que eles pedem aqui Depois de responder Todo De preencher Todo um campo Que não é necessário Eu mostrar aqui Agora a gente já Vinha direto Para a produção Onde a gente Colocava o país Né De onde o aplicativo Ia aparecer E depois Fazia o lançamento Do aplicativo Na Play Store Era lançado assim E ia para análise Aí o que Estava esperando Estava levando Na minha conta anterior Estava levando 24 horas Em dias De segunda a sexta-feira Para eles liberarem Tá No fim de semana Eles não estavam contando não Pelo menos Não liberavam No fim de semana Para mim Então era tudo fácil Era tudo fácil Até vamos supor Até como ele diz aqui No dia 13 de novembro Até antes do dia 13 de novembro Né Nas contas Que estavam criadas Antes do dia 13 de novembro Estava tudo fácil Depois de dia 13 de novembro Novos usuários Que criaram novas contas Vai passar por todo Esse processo Por todo esse processo Tá Então vamos supor Você criou uma conta Em julho de 2023 A sua conta Provavelmente Até essa data Vai estar funcionando normal Por que Eu digo isso por que Pois a minha conta De outubro Até Domingo passado Eu fiz a publicação Não na segunda-feira Se não estou enganado Eu fiz a publicação De dois aplicativos E mandei para análise Normalmente Conforme era antes Né Até que No dia 6 Na madrugada dia 6 Eles foram lá E removeram a conta Tiraram do ar Certo Então Aí foi quando eu criei Nova conta Paguei lá os dólar Tudo em direitinho E tá aqui Tá todo um processo Então era tudo fácil A gente só preenchia Tudo fácil entre aspas Né Que dá trabalho Preenchia lá todos os requisitos Que ele pedia E depois mandava para análise E agora não Agora vem para a parte do bicho Agora você precisa me entender O porquê Que 99% Da Natal Host Desativar Saída e vez Da Play Store Então Ó Agora vem para o bicho Vou dar aqui o zoom De novo na lupa Para vocês verem aí De perto E eu também Então vamos lá Olha só Aqui na visão geral Visão geral Dos requisitos de teste Se você tiver Uma conta pessoal De desenvolvedor De desenvolvedor Recém criada Vai ser necessário Realizar Um teste fechado Para o app Com no mínimo 20 testadores Que participaram Continualmente Por pelo menos 14 dias Depois de atender Depois de atender A esses critérios É possível solicitar Um acesso de produção No painel Pessoal Olha só Onde quero que vocês entendam Não vai ser mais Não vai ser mais possível A gente Continuar com o aplicativo Na Play Store Exatamente Por isso aqui O que é que eles dizem aqui A gente tem que mandar O aplicativo Para 20 pessoas Testadores São pessoas Esse aplicativo Vai ficar disponível Só para elas Testarem Olha só Que coisa Sabe Sem Sei lá Vamos supor Que é para Para segurança Vamos supor Que é uma segurança Da Play Store Então Tem que mandar O aplicativo Para 20 pessoas Testarem Por 15 dias Por 15 dias Essas 20 pessoas Tem que estar testando Esse aplicativo Para depois A gente liberar ele Na Play Store Eu estou fazendo questão De mostrar isso daqui Que é para o pessoal Principalmente Aquelas pessoas Que não querem entender O nosso lado De cá Que não é Nossa culpa Mas sim A culpa Do lado De lá A culpa É do lado De lá Não a culpa Não é do lado De cá Que não é Vamos supor A Natal Roste Ou Qualquer outra Pessoa Que trabalhe com isso Que seja Culpada E sim Não também Estou culpando Aqui a Play Store Eu estou entendendo Que isso é uma segurança Mas para que Toda essa Essa complicação Para que Né Então Eu Particularmente Vou ser obrigado A deixar A Play Store De lado Né Por conta Disso daqui Porque não tem como Imagine você Amigo ou amiga Que tem seu aplicativo Que tinha seu aplicativo Na Play Store Ou que tem Imagine você Contratar um serviço Você pagar Eu particularmente Não ofereço Aplicativos Abaixo De um pacote X Né Eu Antigamente Né Era lá atrás Quando era tudo Era bem 100% fácil Porque era Realmente era Qualquer pessoa Poderia colocar Um aplicativo Na Play Store Bastava ter Uma conta Uma conta No Play Console Seguir todas as dicas Direitinho Que dava tudo certo Mas com o decorrer do tempo Foi aí Aumentando tudo Foi tudo Mudando Né E E agora Ficou mais complicado Do que nunca Já vinha se complicando Aí ficou mais complicado Do que nunca Então antigamente Qualquer pessoa Um pacote Vamos supor Quem trabalha Vendendo rádio Com 30 reais Um pacote de 30 reais Dava pra colocar Um aplicativo Na Play Store Mesmo que fosse Aquele tipo de cliente Ou pessoa Que queria Um aplicativo Que abria Vamos supor Uma web rádio Hoje E fechasse amanhã Uma web rádio Hoje E fechasse no mês Que vem Né Eu comecei a acompanhar Todo esse Esse trajeto Nesses 10 anos De que Clientes que vem Querendo Clientes Ou pessoas Os dois Vem querendo pagar 30 reais Numa rádio Que é o aplicativo Na Play Store Mas ela não sabe O quanto isso Dá dor Dá dor de cabeça Não sabe Olha só Essa nova regra Não tem como Gente Não tem como A gente Ficar Você vai esperar Você amiga Amigo Vai esperar Você tem as 20 pessoas Pra ficar testando Você vai esperar De 15 a 20 dias Pra que esse aplicativo Se Ficar público Né Porque aqui diz Pelo menos 14 dias Depois de atender Esses critérios É possível É possível Solicitar Solicitar O acesso Da produção No painel Do Play Console Para distribuir O app No Google Play Significa Distribuir Ficar Torna público Tá Então Pessoal Eu Realmente Desculpe Mas Eu vim aqui Falar pra vocês Não vai ter como Fazer isso Não vai ter como De jeito nenhum Tá Então tá aí Tá aqui Olha aqui Deixa eu ver Cadê a conta Tô aqui Vai ficar aí Com o zoom Pra vocês verem Direitinho Tá Tá aqui Painel Ó Não tem acesso Tá aqui Dizendo o que Eu preciso fazer Publicar A nova versão De teste Fechado Vinte testadores Não tem como Não tem como Aí tá aqui Eu tenho que mandar Aqui Cadê Deixa eu ver aqui Solicitar Ó Eu tenho que mandar Aqui pra eles Cadê Pessoal Tá aqui Eu tenho que mandar Eu até fiz aqui Justamente Né Pra ver Se vai Mas É muito Demorado Eu teria que mandar Aqui uma lista De dez De dez e-mails Pra dez pessoas Dez não Vinte né Vinte pessoas aí Testarem o aplicativo Não compensa De verdade A gente sabe Que a Play Store Ela 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 é essencial Ela tá É o É a loja principal Do Android Mas olha Toda essa complicação Pois bem Aí tem pessoas Que Entra num mês E sai no outro Então Se torna mais ainda Complicado Mas a gente sabe Que tem aqueles clientes Fieis Tem aquelas pessoas Fieis Que tem seu projeto Né Eu vou deixar Essa conta aqui Ativa Agora eu vou mandar Um aviso aqui Pra o pessoal Os amigos Colaboradores Clientes da Natal Host Eu vou deixar Vou continuar Observando Essa nossa conta Aqui Tá ok Mas ainda Conforme eu Volto a falar Não tem previsão Aqui Podem ver Que tá em análise Ainda ali Tá Vamos ver Como é que vai ficar Mas a partir Desse vídeo Aqui Não vai ter como Nós publicar Aplicativo Na Play Store Justamente Por essas Novas regras Aqui 20 pessoas Por 15 dias 14 dias Ficaram testando Um aplicativo Da onde a Play Store Tirou isso gente Pela misericórdia Então Atenção Volto a afirmar Que aos amigos E clientes Da Natal Host Não vamos trabalhar Com a Play Store Por enquanto Eu vou tá montando Uma loja paralela O aplicativo Você vai ter direito O aplicativo Android Você vai ter direito Continua tendo direito Nos pacotes Lá no painel Eu vou tá orientando A cada um De como vai ser baixado Esse aplicativo Tá certo Eu tô pensando Em montar uma página Uma lojazinha De aplicativos O qual Eu vou tá colocando O aplicativo De vocês lá O mais fácil possível Pra que você possa Continuar divulgando O seu aplicativo Pra seus amigos Pra os grupos Pra Deixa eu falar uma coisa Pra você Um detalhe importante É você saber Que lá na Play Store Que ninguém Vai achar teu aplicativo A não ser que você Divulgue o nome dele Ou divulgue o link Né É Porque ele não vai ficar A não ser que você Pagasse a Play Store Ele deixava lá Naquela tela Lá de pesquisa Né Naquela tela lá Quando você abre Quando você abre o aplicativo Quando você abre a Play Store Não aparecem vários aplicativos Lá na frente A não ser que você pagasse Pra seu aplicativo Ficar ali Então É um detalhe importante Que você precisa ver O aplicativo na Play Store Além do benefício Além do benefício Por se tratar De ser uma loja Principal do Android Beleza Era legal Que era só você Dar o nome Né Se o Se ainda Tem aquele detalhe Né Se a Play Store Tivesse indexado O seu aplicativo Direitinho Ele iria aparecer Só em digitar o nome Beleza É legal Mas o ponto negativo Né É Ali A questão de pesquisar Pelo nome É um ponto positivo Legal Mas o negativo É que ninguém ia achar A não ser Se pesquisasse pelo nome Né Então Isso é uma desvantagem Ok Mas Eu volto a afirmar Vou estar Montando Uma loja O qual Eu vou te passar Pra você Mandar seus Compartilhar Nos seus grupos Nos seus contatos Quem perguntar Se tem um aplicativo Tenho Tá aqui o link Baixe aqui Vou estar Fazendo o mais fácil Possível Pra gente continuar Nessa parceria Tá ok Aos amigos e clientes Da Natal Host Se quiserem continuar Esperando resultados Qualquer novidade É Eu vou estar Passando Pra todos Os nossos clientes E se você quiser Acompanhar De repente Você não é nosso cliente Quiser acompanhar É Nosso Nosso Quiser acompanhar As próximas novidades Em relação Ao Play Console A Play Store É só você Continuar É só você Inscrever-se aqui No canal Tá Pessoal Acho que é isso Acho que Desculpa É triste É chato Isso O aplicativo Não vai ficar Na Play Store Mas não tem O que fazer Não é vantajoso Tá aqui Tem um teste Aqui Eu vou esperar Pra ver O que vai dar Isso aqui Mas daqui pra lá Não posso fazer Mais nada Não posso tentar Mandar publicar Outros Porque ele vai pedir A mesma coisa Ele vai pedir As 20 pessoas Pra fazer os testes Ele vai pedir 14 dias Pra frente Não é vantajoso Não compensa Isso Tá ok Eu quero que Entendam isso Quero que vocês Gostaria que vocês Me entendesse Tá legal Olha Qualquer dúvida Que vocês venham ter Deixa a mensagem Quem não é Quem não é Cliente da Natal Host Deixa nos comentários No vídeo Se você é cliente Da Natal Host Ainda tem alguma dúvida É só você Chamar o atendimento No suporte Volto a afirmar Pra todos vocês Ah Como é que eu vou Baixar meu aplicativo Estou trabalhando Pra que Eu Acha Montem uma loja Pra vocês baixarem O aplicativo Pra vocês passarem O link Pra seus ouvintes Baixarem O aplicativo Da rádio Tá Tá ok Pessoal É Eu acho que é isso Desde já Eu peço desculpas De verdade A todos A todos vocês Tá ok E a gente Vai estar aqui Na luta Na batalha Um grande abraço A todos vocês E muito obrigado